Olá, seja bem-vindo ao canal Estrutor na Cabine, meu nome é Adarla Oliveira e hoje eu vou falar sobre o ar-condicionado automático da Scania. Algumas particularidades que eles têm e há muitos motoristas que estão iniciando ou vêm de outras marcas, trabalhando na Scania não conhecem, eles só aprendem com o decorrer do tempo. Eu vou passar aqui para você já iniciar, já sabendo como é que é o funcionamento deles. Vamos lá para o painel do ar-condicionado agora. O painel do ar-condicionado, o novo, do Nil Scania. Aqui é onde a gente liga, né? Está no ON, está ligado. A temperatura, coloca aqui 17 graus. Circulação, o que que é isso? O ar vai ficar circulando só dentro da cabine, vai ficar só circulando aqui, não vai pegar ar de fora. Desliguei, vai pegar o ar de fora. Quando a gente é numa floresta, uma coisa, é bom trocar o ar. Aqui os posicionamentos você já conhece. Pé, frente e desembaçador. E tem um desembaçador aqui que é o máximo. Vai aparecer o nome Heing. Heing significa alto, velocidade máxima. E aqui nós temos uma velocidade do ventilador. Normal, aumenta, diminui. Aí vem o automático. Como é que funciona esse automático? Automático, funciona tipo o automático do ar-condicionado de vocês em casa. Apertei aqui, foi aqui para o automático, fica no automático. Qual a finalidade desse automático? Ele vai desligar. Chegou no 17 graus, ele desliga o compensor. O compensor do ar-condicionado. Fica só o ventilador. É, a temperatura caiu aí, subiu acima de 18, 19 graus. Ele vai e liga de novo o compensor. Vamos dizer que é um tempo frio, quando você está andando para a região do Goiás, ali em São Paulo, por sul. Lá está a temperatura de lá, a base é 18, 15 graus. Está 22 graus. Você coloca 22 graus aqui, só para manter a temperatura. E ele reconhece lá, 22 graus lá fora. Logo a cabine refrigera, ele vai e desliga o compensor. Então você anda ali 50, 100 quilômetros com o compensor desligado. Isso gera uma economia de combustível, porque o compensor do ar-condicionado, ele retira do motor a potência, mais ou menos 3% da potência do motor. Essa potência que ele está retirando, ele está agora com o compensor desligado, ele está usando para puxar a carga e automaticamente ele vai gerar uma economia. É mínima, mas é aquele dizer, em grão em grão que a galinha enche papo, quando você trabalha com médio. E esse aqui é para o P, está vendo? O P de estacionamento, vou mostrar aqui o Pzinho, esse P e o AL significa para quando você estiver parado, que vai dormir, fazer seu pernoite. Você vem aqui e aperta aqui, o long, long significa baixo. Ele vai passar, a bela cidade é mais baixo, mas ele vai passar 8 horas. E o meu inglês está ruim, mas é alto, duas horas só no alto. E no outro, no mais antigo até 2018, tem lá o Pzinho também com a hélice, quando você desligar a chave, ele tem tipo a manhã, você roda para a esquerda ali, é anti-horário, que ele vai também passar por duas horas. Esse, o ar que ele está usando, é o ar e é o gelo que quando o caminhão está girando, ele está gerando, aí fica acumulado ali, a parte que fica frio, ele fica usando esse, esse gelo que acumulou ali na, na serpentina, para jogar para nós aqui. Tá bom? Se você gostar do vídeo, pode ir lá para cá. É, não esquecer, já, já se inscreve no canal aí, dá seu like, compartilha com os amigos aí, que a gente sempre está fazendo um vídeo de curiosidade e de operação de caminhões aí. No momento eu estou fazendo as três marcas aí, voo, Viscanha e Daf. Quero fazer com Mercedes aí, no futuro.